E aí galerinha da F.O.K.A Tá aqui com mais um vídeo Lógico Agora eu tô com a dupla do Brian Dragnavel Contra esse maluco aí de B.Tae Kondô Ninguém entende o que você fala Vamo ver Cara, começou tomando a caixa Ixi, Naked Tentei inventar ali um combito ali, não deu muito certo Mas não dá nem mão, então tá bom Ô louco O cara faz isso aí, eu não entendi Tipo, eu caí as vezes porque ninguém nunca faz isso, né Mas... Ah lá Vamo cair depois de mais uma Acho que só mais uma, né Hum Nossa, sem querer Tá tão empolgado que sem querer Abrei da F.F.3 Abrei da F.F.3 Abrei da F.F.3 É... Tinha baixado na outra vez Então tomo um mid 1 na 0 Tentei fazer a mesma coisa Opa O que tem boxe não vai me pegar nessas safadagens aí Toma Opa Isso é bom, isso é bom, isso é bom Errei Opa Errei o Punish Não sei se é aquele Pony Mas... De qualquer forma eu teria errado Eu errei De qualquer forma eu errei, né Não teria errado Mas... Eu errei Opa Era pisão, não fazia Olha lá Quem faz isso, mano? Pony Punish Opa Ah tome esse golpe idiota Errei Errei o minicombo Esse é o combo da vitória Que levar pra parede É dar um bounder na parede, mano Será que tá tudo perdido? 15 segundos Errei QCB Isso aí 9 segundos Tá acabando o tempo Ixi, copique no vento Ixi, vai avançar Ixi, vai de novo Só que eu errei O cara abaixou e não fez nada Será, será Vai abaixar Isso aí Aqui não, menino Sai fora Ela fez a mesma coisa Faz um barulho estranho Low Socker Kick Ah, não sai apertando o botão não Ah, não sai apertando o botão não Errei o combo Apertei tão rápido Que ele viu Faceback 1 mais 2 Faceback 2, 1 Ixi Ah, não Me empolguei Low Parry Com Bito Ah, o cara sabe Mas tentou agarrar Lá se não Ô, louco Ah, dessa vez não, rapaz Dessa vez não Dessa vez não Ah, dessa vez eu não errei também Bum Você veio na vizinhança errada Focar no treino, rapaziada E aí